Que alegria, muito bom aproveitando o cenário de festa da TCM, nós prosseguimos aqui na programação com o último programa ao vivo do dia nas terças, sempre na terça-feira às nove e meia da noite nós temos um encontro marcado para discutirmos, claro, o cenário imobiliário, não só de Mossoró do Rio Grande do Norte, mas também de todo o Brasil. Com muita alegria seguiremos essa programação após uma festa que foi o Casa Mix 2011, uma mostra muito bacana com nove ambientes, foram cinco dias de muitos negócios, várias empresas estiveram presentes lá na Praça de Eventos, no centro de Mossoró, aqui durante a terça-feira, dia 22 ao dia 26, de terça a sábado, a TCM fez a sua cobertura como de sempre, com muita dignidade, muita competência e tivemos também a grata satisfação de termos realizado juntamente com a TCM o segundo encontro imobiliário de Mossoró. Ao meu lado, o advogado Evans Araújo, veio de uma família, de uma safra de bons advogados, na verdade, dos cinco filhos, os quatro atuam na área jurídica e são com muito orgulho advogados, não é, Evans? Tudo isso. Boa noite, Devson Neto, boa noite, assinantes do TCM. Primeiramente, parabenizar a TCM pelos nove anos já de existência de uma vida que nós sabemos será duradoura. Então, é um canal que traz informações locais, informações nacionais, é um canal que orgulha Mossoró, orgulha a região. Então, parabéns a todos os que fazem a TCM, parabéns aos assinantes que acreditam na TCM. E eu me sinto lisonjeado de participar do último programa ao vivo desse dia festivo. E aí, trataremos aqui de tirar algumas dúvidas relativas ao mercado imobiliário, estando à disposição do telespectador para qualquer dúvida que ele possa ter na sua casa. Muito obrigado, doutor Evans Araújo, irmão do doutor Marcos Araújo, que esteve presente no encontro imobiliário, um dos palestrantes VIP, pelo segundo ano consecutivo, ele foi lá dar a sua contribuição, lembrando que durante esse programa, três assinaturas serão sorteadas, ou melhor, são três meses gratuitos para assinantes que estejam adplentes, pessoas que estejam em dia com a sua conta da TCM. No final da programação, nós iremos sortear os três sorteados, irão receber três meses totalmente grátis, de acordo com o seu pacote. Seu pacote contempla o Conect, TCM e tudo que tem direito, vão ser três meses você com isenção total e plena da sua mensalidade da TCM. Então, fique de olho, no final da programação nós iremos sortear. Nosso assunto de hoje é muito interessante, compete a você, telespectador da TCM, você que participa do cenário imobiliário, nosso programa de destaque imobiliário. O nosso canal está aberto para você interagir, nosso assunto hoje com o doutor Evans, nada mais do que direito do consumidor. Isso é um assunto muito polêmico e é inerente ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Todo mundo, em uma situação ou outra, vai depender ou vai precisar de algum enquadramento no direito do consumidor. Doutor Evans, qual a importância do direito do consumidor? E com o novo Código Civil, como é que ficou essa força do direito do consumidor? Olha, na realidade, considerando que o Código de Defesa do Consumo da Lei 8.078,90, agora completa 21 anos, foi uma lei à época revolucionária e aí que traçou novos parâmetros contratuais, novos princípios gerais do direito, na ideia sempre de defender o lado mais vulnerável, também chamado de hipossuficiente, que seria o consumidor, em razão das grandes empresas que atuam no mercado e aí, em específico, ao programa no mercado imobiliário, por exemplo. Em 2002, nós tivemos o advento do novo Código Civil, que já não está mais tão novo assim. E aí o novo Código Civil, ele trouxe algumas regulamentações próprias do mercado de construção civil, que vieram dentro de uma circunstância jurídica, alterar, mas dentro de uma ideia de especificar melhor alguns direitos e obrigações do mercado da construção civil e de outros mercados seguros, transporte e etc. Por ser uma lei posterior, em 2002, aquilo que o Código Civil trouxe de especificidade da matéria, ou seja, aquelas matérias mais específicas na construção civil, por exemplo, haverá de suplantar o que o próprio Código de Defesa do Consumidor trouxe no ano de 1990 e que vige até hoje. O que não necessariamente implique em uma renúncia de direito ou uma perda de direito para o consumidor, até porque o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eles não se excluem. Na realidade, eles se entrelaçam e se complementam e ajudam a regulamentar o mercado de consumo. Como é que é essa relação consumerista? Como é que se caracteriza para ser enquadrado no direito do consumidor? Nós vamos ter duas premissas ou três premissas básicas. Nós temos de ter, de um lado, um consumidor e aí esse consumidor caracterizado como qualquer pessoa física ou até mesmo jurídica que adquire aquele bem, no caso em específico, um imóvel como destinatário final para uso próprio. E aí nós entraríamos numa celeuma se um prédio de um imóvel que se destine a um empreendimento, como, por exemplo, TCM, se seria uma regulamentação e nós não teríamos tempo. Seria regulamentado pelo direito de defesa do consumidor, mas aí seria uma questão que talvez consumisse o programa inteiro, mas, a grosso modo, aquele sujeito que adquire a sua casa ou o seu apartamento para morar, ele sendo o destinatário final, ou seja, o utilitário, quem vai utilizar o imóvel e a pessoa do lado adverso, o vendedor, que seja uma construtora ou até mesmo uma pessoa física que sobreviva daquele ramo, que atue frequentemente daquele ramo, que faça daquele ramo o seu meio de vida, aí nós teremos uma relação de consumo. Então, não necessariamente a relação de consumo será caracterizada apenas com uma construtora, através de uma venda imobiliária. Por exemplo, em Mocenor, nós temos pessoas físicas que adquirem um terreno, subdividem aquele terreno em cinco imóveis, constroem aqueles imóveis e repassam. Nesse caso em específico, trata-se também de uma relação de consumo. Agora, quando se celebra um contrato de compra e venda ou uma promessa de compra e venda, vai existir ainda essa relação consumirista ou já vai ser totalmente quadrada no Código Civil? A distinção do instrumento jurídico feito entre as partes não vai descaracterizar. Se é ou não relação consumirista. A relação consumirista vai estar caracterizada principalmente se existe um produto ou serviço, no caso em específico um produto, um imóvel comercializado. Se aquele imóvel a pessoa vai adquiri-lo para uso próprio ou para uso familiar, não se destinando a empresas, porque nós, como eu disse, não entraríamos nessa área meio nebulosa. E se a pessoa, o vendedor, a empresa que está do outro lado, ela sobrevive e ela faz daquela atividade como meio. Ela faz daquela atividade como meio. O instrumento contratual não será fator preponderante para caracterizar, mas será sempre esse aspecto de quem compra e quem vende. A forma jurídica adotada, se através de um contrato de promessa de compra e venda, de um simples panfleto de divulgação, um folder, alguma coisa nesse sentido, não é essa formalidade que haverá de caracterizar como pessoa jurídica ou como relação de consumo ou como relação de direito comum. Mas, sim, quem é João que está comprando, quem é Pedro que está vendendo ou quem é a empresa que está vendendo e qual a finalidade que será dada àquele imóvel. Agora, é interessante, nós temos que ir em um intervalo, mas, na volta do intervalo, essa relação do direito do consumidor, o ônus da prova, ela se reverte, não é? A depender da circunstância jurídica adotada, se código de defesa do consumidor ou código civil, aí nós temos algumas peculiaridades de cada caso. Mas, essa resposta, logo após os nossos comerciais, é rapidinho, num breve intervalo voltaremos com o doutor Evans Araújo, falando sobre direito do consumidor, algumas dúvidas inerentes à aquisição de imóveis e, entre outras coisas, mais aqui no Destaque Imobiliário. Já estamos de volta no segundo bloco do seu programa Destaque Imobiliário. Se você não aguenta mais pagar aluguel e sonha em ter a sua casa própria, então pare de sonhar e visite a Central de Vendas da Paiva Gomes. Lá você vai conversar com os corretores, tomar um cafezinho, conhecer as melhores opções de casas e apartamentos e ainda fazer uma simulação de financiamento. Em breve, mais um empreendimento Paiva Gomes, ainda nesse ano de 2011, viu? Tudo o que você precisa para transformar o seu maior sonho. Em realidade, Paiva Gomes fica na Avenida João da Escócia, ao lado do Pittsburgh, o telefone é o 3318-1017, 3318-1017. Agora teremos o sorteio dos três telespectadores, três assinantes da TCM, que serão contemplados com a promoção de aniversário, com três meses grátis, totalmente grátis. A nossa querida Zezza Fernandes já está no sistema. Primeiro telespectador, primeiro assinante da TCM a ganhar. Há três meses de mensalidade, totalmente grátis, isenção de pagamento durante três meses, R$ 20.061, é o código, né? O nome é Sérgio Ricardo de Oliveira Lucena. Sérgio Ricardo de Oliveira Lucena é o primeiro contemplado desta noite. Abolição 4, o bairro do Sérgio, viu? Parabéns, Sérgio. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. Vai ter mais dois, serão mais dois sorteados agora, né, Zezza? O próximo sorteado, 1, 9, 1, 191, 3, agora o 7, 19.137, é o segundo assinante, a Rosimeire Maria de Souza Moraes. Se deu bem, três meses sem pagar a assinatura da TCM lá do alto de São Manuel. Agradeço a sua audiência, meus parabéns. Agora vamos para o último telespectador, o último assinante da TCM a ser contemplado com três meses de isenção de pagamento da assinatura da TCM, viu? 0, 2, 3, esse aí deve ser um telespectador antigo, viu? 5, 2, 2.352, é o assinante Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira ganhou. A abolição também, só está dando a abolição. Parabéns à turma da abolição de 1 ao 4. A abolição de 1 ao 4. Muito obrigado pela sua audiência. Está aí os três contemplados do programa Destaque Imobiliário, no sorteio de aniversário de nove anos da TCM, o seu Canal 10. Eu quero registrar aqui, gente, esse convite especial que eu recebi agora à noite da inauguração de um escritório de advocacia das advogadas Pâmela Maia Cabalcante, doutora Pâmela, que já esteve no Destaque Imobiliário, participou no passado do encontro imobiliário, Ana Letícia e Simone Albino mandaram esse brinde bacana com o convite. A inauguração será no dia, praticamente será no dia 8 de dezembro, às 19 horas, lá no Centro Empresarial Caixara, salas 601 e 602. Muito obrigado pela lembrança, pelo carinho, pela atenção. Certamente estarei presente nesse lançamento, na inauguração de um escritório imobiliário Maia Cabalcante Santos e Ribeira Advocacia. Turma de direito aí, se organizando, viabilizando seus escritórios, trabalhando bastante. É um mercado bem competitivo e também bem promissor, não é, Evans? As meninas, em específico, com essas meninas, me permitam a intimidade, mas são de extremada competência e estão, parabéns pela casa nova e pela... Muito bom, muito bom. É bom quando se tem profissionais de alto nível para se congregar e fortalecer mais a categoria, não é? Exatamente. E esses profissionais mais novos, eles estão dando uma nova roupagem à advocacia, muito embora sem desmerecer os que abriram o espaço. Mas a advocacia está de parabéns, nós temos uma nova concepção jurídica que nos ajuda até a desmistificar um pouco daquela péssima fama que persegue a nossa classe e os advogados em geral. Muito bom. Continuando aqui nosso assunto direito do consumidor, nesse programa especial de aniversário TCM, a gente volta para saber com o Eva sobre a oferta direito do consumidor e a oferta do direito civil. Nós temos, como dito no primeiro bloco, como são relações jurídicas distintas, isso implica também uma distinção quando é feita uma oferta imobiliária que é caracterizada dentro de uma relação de consumo, quando é feita uma oferta imobiliária que não se caracteriza dentro de uma relação de consumo. Então, por exemplo, aquela construtora que contrata uma imobiliária e lança no mercado panfletos, anuncia preço, metragem de apartamento, enfim, da casa, características, materiais de construção, aquele simples panfleto, aquela simples mensagem publicitária veiculada em jornal, em revista, seja lá qual for a espécie de veículo de publicação utilizado, ele vincula a construtora, vincula o sistema de venda como se contrato fosse. Então, aquilo que nós praticamente utilizamos dentro de uma relação comum seria o famoso contrato de promessa de compra e venda que rege o direito comum, muito embora ele possa ser utilizado dentro de uma relação de consumo, ele pode e deverá obrigatoriamente obedecer as mesmas condições da oferta e do panfleto publicitário. Então, considera que o panfleto publicitário, o anúncio em jornal, o anúncio em revista, já vale obrigatoriamente como base para o contrato de promessa de compra e venda e para o próprio contrato em si. Houve pouco tempo, é público, por isso que eu vou registrar aqui, o empreendimento Alphaville foi entregue, mas não contemplava uma quadra poliesportiva. Pelo fato de todos os empreendimentos Alphaville serem entregues com quadra poliesportiva, ouviu um erro no contrato e vinha no contrato, constava no memorial do empreendimento a construção também de uma quadra poliesportiva. Como a empresa é séria, os moradores, os condôminos reivindicaram e de imediato foi atendida e a quadra vai ser entregue agora, em breve. Foi depois da entrega, teve que ser feita essa obra extra para atender o que estava no contrato. Na realidade, tivemos dois elementos que resultaram no cumprimento da oferta. A empresa séria, que sem uma demanda judicial, ou seja, sem um litígio, reconheceu a obrigação, que isso é raríssimo, em todos os ramos, não só no imobiliário, uma empresa séria que reconhece que houve um equívoco e o desejo do consumidor em exercer seus direitos, no caso dos moradores, em irem atrás daquilo que lhe é de direito, não só pelo que a lei prevê, mas pelo que o próprio contrato previa. Então, nós temos essa obrigação. Se você tem em casa aquele panfleto publicitário que traz a metragem do apartamento, as condições, quadra poliesportiva, enfim, churrasqueira, piscina, rigorosamente ele deverá integrar as mesmas opções do contrato. O contrato não poderá fugir às regras que foram divulgadas já no instrumento publicitário. Aí já a oferta do direito civil? Na oferta do direito civil é muito comum, por exemplo, uma relação regida pelo direito civil, nós temos dois vizinhos ou duas pessoas próximas de uma mesma rua, que por uma mudança de trabalho decide morar ou é preciso ir morar em uma outra cidade, põe a casa à venda. Aquilo ali não é meio de vida dele, aquilo foi uma condição natural de uma venda por uma necessidade. Então, o sujeito é comum você negociar com alguém e o sujeito diz, ó, vendo minha casa por 150 mil e você pede um período de reflexão para pensar se aceita ou não adquirir aquela casa por 150 mil. Você volta com 15 dias e o cara diz, olha, não vendo mais por 150, vendo por 170, porque eu fui reavaliar. Ele vai estar obrigado? Sinceramente, não, se não tivesse sido firmado um contrato de promessa de compra e venda ou alguma carta de preferência que estipule valores e o prazo de validade da oferta. Mas a simples conversa, até por uma dificuldade de prova, a simples conversa até por uma dificuldade de prova, será difícil de ser cumprida. Agora, isso é interessante porque vem sempre o posicionamento do profissional dentro do mercado. Então, quando se faz negócio com empresas ou profissionais, por exemplo, construtora e imobiliária, sempre há um vínculo de consumidor. O ônus da prova já passa a ser do profissional e não mais do consumidor. Exatamente. Aí nós temos, dentro até de praxe, acredito que 80% das relações do mercado imobiliário seja um consumirista, principalmente dentro do mercado imobiliário. Esse ônus da prova, basta que o consumidor, seja na oferta, seja no defeito do imóvel, digamos que o imóvel tenha algum defeito, basta que ele prova o que o direito chama de verossimilhança, ou seja, eu tenho de provar que me foi ofertado daquela maneira, eu tenho de provar que existe aquela rachadura no prédio. Uma vez comprovada a oferta, uma vez comprovada a rachadura, uma vez comprovada o defeito da obra, o ônus da prova na relação de consumo inverte. A mim basta provar o dano, basta provar o não cumprimento daquilo que foi ofertado. E aí, ao fornecedor, ele haverá de provar o erro publicitário, haverá de provar uma causa, outra, caso fortuito, força maior, qualquer coisa no sentido que descaracterize o dano. Mas o ônus da prova nas relações de consumo cabe ao fornecedor. Eu tenho de provar que é adquirir de uma maneira, que existe o dano e que aquele dano é decorrente de um contrato. Daí a real importância ainda do direito do consumidor. Daí a real importância do direito do consumidor, porque você atrai essa capacidade técnica e nada mais justo. Quem tem o conhecimento técnico para provar uma rachadura, quem tem o conhecimento técnico para provar as discussões contratuais, via de regra esse conhecimento técnico, está naquele que tem o maior potencial econômico, que tem um conhecimento específico da área, por isso que são impostas à construtora essas obrigações. Assuntos de grande riqueza com uma abrangência como direito do consumidor é uma pauta para ser discutido durante muito tempo e dois blocos não dá nem para iniciar praticamente. A gente fica muito feliz pelo convite aceito pelo Dr. Evas Araújo, que esteve presente aqui hoje no Destaque Imobiliário. Agradeço a sua vinda, mas deixe aí o grau de importância, deixe-o despertar para o telespectador na hora de fazer um negócio, de ficar atento principalmente ao que cabe ao consumidor a partir de um bate-papo como esse. Grande proveito, uma vinda muito proativa, Dr. Evas. Agradeço imensamente. Eu que agradeço, realmente o tema é bastante abrangente, enfim. Mas, e talvez precisassem de vários programas para discutir tudo a miúde. Mas o conselho, enfim, as dicas que eu dou ao consumidor, primeiro, observem a lisura da empresa que está no mercado. Procurem obter informações de alguém que já adquiriu imóvel daquela construtora através daquela imobiliária. Observem também as condições, metragem do imóvel, o material utilizado, se existe a inserção de algumas, até mesmo na quantificação de valores, o reajuste praticado muito, embora isso seja uma coisa usual entre todas as construtoras, de observar o que a própria legislação pátria determina. Mas, em específico, a lisura da construtora, do empreendimento, da imobiliária que atende, as condições do material utilizado, bem como as condições contratuais. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está com dificuldade de comercializar o seu imóvel, se você está com dificuldade de adquirir o seu imóvel, regularizar o seu bem, o seu patrimônio, tirar a sua escritura pública, fazer aquela bendita avaliação atualizada, você está no lugar certo. Está com quem tem mais de 10 anos de experiência, quem distribui informação e conteúdo ao longo dos 10 anos. Temos uma rede de corretores parceiros agregados ao nosso trabalho e você pode contar com uma minha participação. Deixe sua pergunta nos comentários abaixo, que eu, Dave Soneri, pessoalmente irei responder com maior atenção e maior carinho. Deixa também o teu endereço de e-mail, deixe um like, faça inscrição no nosso canal do YouTube e seja muito bem-vindo à sua participação extremamente importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho